Hoje eu coloquei nas minhas redes uma postagem em que o Demore fala no ICL, na parte da manhã, a respeito de algumas questões envolvendo os interesses do Musk aqui no Brasil e a relação que ele teve com o Bolsonaro e o que o Bolsonaro fez nessa relação. Bolsonaro entregou informações estratégicas do país, inclusive do nosso exército, entregou assim, toma Musk, é seu. E aí é claro que você vai ver um cara dizer que é extrema-direita, que é bolsonarista. Ele ganhou benesses que o torna uma pessoa que domina um país inteiro nas suas estratégias, não só de defesa, tá? A gente tá falando de defesa, mas as estratégias também de riqueza, principalmente a riqueza mineral. Eu vou trazer pra você essa fala do Demore e logo após eu vou colocar a apuração, porque muitas pessoas disseram, ah, Clayson, isso aí é teoria de conspiração. Ah, Clayson, isso não existe. Nada disso é verdade. Tudo isso daí é invenção. E aí, logo após a fala, eu vou trazer a apuração que eu fiz aqui a respeito de tudo que foi dito. Mas presta atenção nos detalhes do que vai ser dito, porque é muito importante que você entenda o que tá acontecendo. Primeiro vamos ao Demore. O que a gente tem aqui, Vivi, é um cara brincando de Deus. Os negócios do Elon Musk no Brasil, olha a gravidade do que foi tornado público ontem, um pedido, na verdade uma carta do Ministério da Defesa enviada pro Congresso Brasileiro em junho, tá? Eu quero somar isso aos negócios do Musk na Amazônia. Qual que é o lance do Musk? O Musk, ele tem essa Starlink pra monitorar grandes áreas no mundo onde há jazidas minerais. Esse é o trabalho do Musk. Levar a internet pras escolas é o jeito bacana de ninguém se opor. Você é contra a internet nas escolas na Amazônia, Vivi? Não, né? Então o Musk vem pro Brasil, ele se reúne com o Bolsonaro, com o André Esteves do BTG, com o Fábio Faria, que era o ministro das Comunicações do Bolsonaro, que por acaso hoje trabalha no BTG. Ele é criticado no Brasil pelo ex-ministro da Justiça do governo Dilma, o Jobim, que por acaso é vice-presidente do BTG. Então nós temos aí, acho, César, uma relação de negócios funcionando nesse país. Não te parece uma questão? Eu tô dando aqui informações públicas, tá? Claro, claro. Informações públicas. E o Musk falou o seguinte, olha, eu tenho um problema com as baterias do meu carro, porque eu preciso de um monte de minerais finos, né? Lítio, uma série de outras coisas. Isso custa caro, tá ficando cada vez mais difícil de achar. Boa parte da produção das baterias hoje tá na mão dos chineses. Vamos lembrar que a BioID, que é a empresa que vende carro no Brasil elétrico hoje, ela começou fabricando baterias para a Tesla. E depois começou a fabricar carros e hoje concorre com a Tesla. O Musk tem um problema de mercado. Eu preciso mapear a Amazônia na América Latina inteira com os meus satélites. Como eu faço isso? Vamos o Bolsonaro dar um godozinho aqui que a gente vai botar umas internet nas escolas? Aí eu boto o meu satélite voar, eu deixo o negócio todo voando. E aí a coisa mais grave disso, César, foi o que veio à tona ontem. Um deputado do PL, bolsonarista, claro, para aumentar a confusão que está acontecendo no Brasil, divulgou que em junho o Ministério da Defesa mandou para o Congresso Brasileiro uma carta dizendo o seguinte, olha, se a Starlink, que é a empresa do Musk, parar de atuar no Brasil, a gente vai ter problema nas Forças Armadas. Por quê? Porque várias movimentações de tropas e de embarcações brasileiras dependem dos satélites do senhor Elon Musk. Então nós temos, César, qual a garantia que nós temos que hoje o Elon Musk não está com uma portinha por trás dos seus satélites vendo, analisando, manipulando e eventualmente até vendendo informação de movimentação de tropas do exército brasileiro em território americano. Olha a loucura que o patriota do Bolsonaro fez. Demitiu. Exatamente. E é um militar, né? O Coronel Meira, você falou, não é isso? Isso, exatamente, o Coronel Meira. Então, que bom que está rolando toda essa kizumba. Atenção, governo Lula, esse contrato tem que ser encerrado amanhã. Você imagina uma empresa privada, a gente não tem nenhum controle sobre isso. Todos os dados de movimentação de tropas na Amazônia, no mar, para salvar pessoas, a própria Ministério da Defesa falou, Ah, você precisa salvar alguém, Ministério das Embarcações. Uma empresa privada do Musk está vendo movimentação de tropas de um exército estrangeiro. Isso é muito grave. Obrigado, viu, Coronel, sei lá o quê, patati patatá. Muito obrigado por divulgar essa informação, a gente precisava dela. Governo Lula, encerramento de contrato amanhã. Ah, mas não tem como fazer. Bom, o exército brasileiro se movimentava antes do Elon Musk existir, né? Então vocês criam aí um sistema brasileiro, bota satélite nosso, eu sei lá o que se faz. Olha o absurdo que a gente chegou. Observe que tem muitas denúncias graves aí. A possibilidade de monitoramento das tropas do nosso exército, e da nossa segurança nacional, da nossa soberania, a possibilidade de monitoramento, de mineração, uma série de coisas. Eu ainda complemento a fala do Leandro, dizendo o seguinte, o pai, o pai do Elon Musk, fez a sua fortuna com mineração. Essa é uma tradição da família. E é óbvio, além dessa questão toda de minerais, temos também as pedras preciosas, temos muitas coisas aí envolvidas. E aí, o que eu fiz? Com base nessa informação, fui fazer as apurações para entregar para você o que tem de verdade ou não nisso, se tem alguma mentira no que disse o Leandro. Eu vou trazer essa apuração agora. Já dou um spoiler para você, tá? Não tem nada de errado no que ele falou. Muito pelo contrário. Tem coisas até mais graves do que está apontado aí. Vou trazer agora essa apuração, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, por favor. Faça valer o nosso trabalho. A gente está trabalhando para você todos os dias, muitas vezes, duas, três vezes ao dia, como é hoje, nessa sexta-feira. Então, o que a gente pede, dê o like, se inscreva no canal, faça a sua inscrição. É uma forma de você ajudar o nosso trabalho para que a gente continue trabalhando para o nosso país. E fica até o final do vídeo. A gente tem aquela dica especial da renda extra para você. Mas isso é no final do vídeo, porque agora eu quero trazer as primeiras apurações, tá? É possível censureamento remoto por satélite na mineração? A primeira questão que eu apontei, ela vem aqui da EOS Data Analytics. Sensureamento remoto por satélites na mineração. A observação da Terra com satélite, graças à ampla cobertura de monitoramento e oportunidade de definir com precisão características da superfície, indicando depósitos minerais e acompanhando as mudanças na paisagem relacionada à mineração, está sendo muito procurada no setor. Como o censureamento remoto é usado na indústria de mineração? A observação remota da superfície do planeta com satélites é aplicável durante todos os estágios do ciclo de vida do local da mina. Então, a primeira questão que sai aqui, tá? Eu vou deixar todos esses links aqui para você, tá? Como exatamente as imagens de satélite são utilizadas, podem ajudar a mapear territórios. Então, aqui eu vou deixar todos os links para você. Então, a primeira informação, é possível, segundo um site especializado no assunto, você monitorar. É possível, via satélite. Uma outra informação. O Leandro fala a respeito do coronel Meira, um político do PL, que faz um pedido de informação para exatamente apurar a respeito dessa retirada do satélite do Musk. E aqui eu tenho a portaria, um requerimento de informação. Esse aqui já é o documento. E aqui eu tenho o inteiro teor do documento, tá? Esse requerimento dizendo, ó, requeiro a vossa senhoria e tudo mais, com base nos artigos. Olha isso aqui, ó. Em 6 de abril, o dono da rede social X, Elon Musk, expôs para o Brasil e para o mundo uma intensa pressão da justiça brasileira, uma conversinha afiada e tudo mais. E aqui, nesse requerimento, ele fala a respeito, ó, olha só. A Starlink passaria a oferecer internet gratuita em escolas, no entanto, conforme iniciado pelo Poder 360, os Ministérios da Educação e Comunicação negaram a existência de contratos entre o governo federal e referida empresa. E aqui é que vem a informação principal. Olha só. Exército e Marinha. Esse é o caso do Exército e do Comando da Marinha. O Exército recebe até 22 de abril um pedido de conexão especificamente com a plataforma Starlink, no valor de R$ 146 mil, para a Infantaria de Selva de Rondônia. Dia 20 de março de 2024, a Ordem Naval abriu um processo de contratação direta para aquisição de um kit de antena de telecomunicação para o acesso à internet. Então, aqui, eu vou deixar para você esse requerimento, o teor completo dele, com todas as informações, e o Coronel Meira entregando isso como um pedido. Está aqui a assinatura dele, PR de Pernambuco e tudo mais, fazendo esse requerimento. Aqui, mais uma vez, o número do requerimento, e para você, todos os detalhes aqui, o link vai ficar aqui na descrição para você. Então, existe o requerimento, e está aqui, com base em documento da Câmara dos Deputados, as informações a respeito desses dados de entrega para Elon Musk as estratégias da nossa ação militar no Brasil. Aqui é a prova, com documento. Aqui nós temos, por exemplo, uma informação do Poder 360, que fala, saída da Starlink pode causar prejuízos, disse a defesa em junho. Aqui é o ministro do STF, que determinou o bloqueio das contas bancárias, e aqui o Exército disse em junho que o rompimento do contrato com a Starlink poderia causar prejuízo para o emprego estratégico de tropas especializadas. O posicionamento foi enviado ao Ministério da Defesa, que o encaminhou à Câmara dos Deputados para atender um requerimento de informação feito pelo deputado Coronel Meira. Aquele requerimento que eu mostrei agora há pouco. Então, aqui já é o Exército confirmando isso. Já é o Ministério da Defesa confirmando essa informação. Segundo o parecer do Exército, entende-se que no caso de um eventual cancelamento de contrato com a referida empresa, poderá haver prejuízo para o emprego estratégico de tropas especializadas. Então, mais uma vez confirmada essa informação. Aqui nós temos, Moraes bloqueia contas da Starlink de Musk no Brasil, e aqui não é a atuação da Starlink, que são as contas financeiras, o recebimento de pagamentos e tudo mais. E o Musk disse que vai continuar gratuitamente oferecendo esse serviço. E aqui eu tenho um ponto principal. É óbvio que ele está continuando gratuitamente, porque o valor que ele recebe a respeito desses contratos é muito inferior ao que ele pode auferir com o monitoramento do nosso Exército e das áreas de mineração no país. Porque, assim como diz o Leandro, e nós confirmamos aqui, essa coisa de colocar a internet nas escolas da Amazônia, de colocar aqui e ali um trabalho, é secundário. O que interessa é o negócio do Elon Musk. Esse sujeito, gente, é um criminoso vagabundo da pior espécie. Isso é canalha, canalha mesmo. Não tem tamanho. Mas vamos seguir. Olha só isso aqui. Observatório da Mineração. Olha só. Militante de extrema direita, Elon Musk quer garantir o suprimento de minerais estratégicos para os seus negócios. E essa reportagem aqui é de 9 de abril, tá? Bem antes dessa polêmica toda. O alegado absolutista da liberdade de expressão quer garantir, na verdade, apenas uma liberdade essencial. Explorar minerais estratégicos para os negócios da Tesla e demais empresas do grupo em qualquer lugar do mundo, incluindo o Brasil. não importando os meios necessários para isso. Elon Musk é um militante da extrema direita e dos tipos mais perigosos que tem muito, muito dinheiro e influência para provocar as tensões e rupturas desejadas. Vou deixar todos esses links aqui para você ler na íntegra. Eu estou passando para você o principal aqui da nossa apuração. Mas tem mais, tá? Garimpeiros usam Starlink na mineração ilegal da Amazônia. Isso daqui, gente, olha só. 17 de março de 2023. E aqui nós temos os garimpeiros já usando a Starlink na mineração ilegal. Garimpo usa Starlink para se comunicar na Amazônia. A conectividade da Starlink é extremamente rápida e melhora a capacidade de gerenciar uma mina ilegal. De acordo com o Hugo Loss, coordenador de operações do Ibama, é possível gerenciar centenas de locais de mineração sem nunca pisar em um. Quer mais? Receptores da Starlink de Musk são encontrados pela Polícia Federal em zona de mineração ilegal na Amazônia. Aqui nós já temos a Polícia Federal encontrando esses receptores junto com armamento, munição. Então isso já é uma realidade. Não é que vai acontecer. Isso já está acontecendo. E mais uma vez, começo do ano passado. Março do ano passado. Mais uma. Elon Musk e seus reais interesses na Amazônia e na América Latina. A Open Democracy. Esse site é um site importante. E aqui nós estamos falando já de dois anos atrás. Maio de 2022. Aqui falando, né? O Elon Musk com o Bolsonaro, né? Nessa figura aqui, o Conecta Amazônia. A visita de Elon Musk ao Brasil de Jair Bolsonaro chama atenção por alguns motivos. Em primeiro lugar, porque ocorre em um momento em que Musk, atualmente a pessoa mais rica do mundo, afinca sua aproximação com a direita radical. Segundo, porque se dá poucos meses antes das eleições de outubro em que Bolsonaro não é o favorito. E terceiro, porque a América Latina está passando por uma nova guinada à esquerda. Naturalmente, esses três motivos estão interligados e indicam a extensão do interesse e preocupação de Musk pela América Latina. E olha, gente, veja só. Isso aqui é que é o mais importante, tá? Lançado em 2019 com ambições globais, a Starlink não teve sucesso esperado. Em junho de 2021, Musk afirmou que, em algumas semanas, teria satélites distribuídos por todo o mundo, mas um ano depois, apenas 2% de seus satélites estão fora da América do Norte e da Europa. Depois de anunciar a expansão da Starlink para religiões remotas da América Latina em abril de 2021, Musk vem intensificando seus esforços na região. E aqui, gente, olha só. Região rica em níquel. A América Latina tem vantagens que podem ir além do desejo de Musk de expandir o seu projeto da Starlink. Região rica em minerais, a Amazônia também possui amplas reservas de níquel, componente fundamental na produção de baterias para veículos elétricos que Musk produz por meio da Tesla. E aqui, uma última apuração. níquel, lítio e satélites. Conheça os interesses de Musk no Brasil. Aqui a reportagem da Exame. E aqui, olha só. A fabricante de veículos elétricos Tesla, controlada por Musk, fechou contrato de longo prazo com a mineradora brasileira Vale, anunciando em maio de 2022 para fornecimento de níquel a partir de operações da Vale no Canadá. A companhia brasileira também extrai níquel no Pará. E aqui, gente, olha só. Geopolítica do lítio. Com esse potencial, as notícias de que a empresa canadense que atua no Brasil, a Sigma Lítio, está em processo de venda para a chinesa BYD, uma das principais concorrentes da Tesla, do Musk. está preocupando o multibilonário, segundo a valia Hugo Albuquerque, jurista e editor da Autonomia Literária, editora que publica textos ligados aos movimentos sociais. E aí, gente, aqui, nessa reportagem da própria Exame, fala mais uma vez. Outro interesse do empresário no Brasil é em relação à sua empresa aerospacial SpaceX. Em janeiro de 2022, a Agência Nacional de Telecomunicações aprovou o uso de satélites Starlinks da SpaceX no país. Ainda, né, isso aqui é uma situação do governo Bolsonaro, e ainda nós temos uma situação aqui, né, todo o fluxo de informações, seja das Forças Armadas, seja da área de saúde pública, seja das delegacias de polícia, de escolas, enfim, toda a conexão é feita através do Musk. Ele detém, então, o poder de apagar a Amazônia e provocar um colapso. Além disso, ele tem contratos também com as Forças Armadas e com algumas áreas da Justiça. É muito mais do que exploração do lítio. Isso daqui, nós estamos colocando a fala do professor da Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Então, veja bem, tudo o que diz o Leandro Demori é muito pior. E a situação que nós estamos vivendo é muito grave. Esse vídeo é muito importante, gente. Eu estou trazendo para você essas informações. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Você sabe que o nosso trabalho é um trabalho sério e a gente prova tudo com informação técnica, objetiva, jornalística, detalhada. Tudo é provado para você. Então, nós estamos aprofundando essa fala de hoje do Leandro trazendo essas informações que provam que existe a possibilidade de apagar a Amazônia. Isso está na mão do Musk. Então, esses vagabundos que estão defendendo o Musk, que vão no dia 7 de setembro pedir impeachment de um ministro do STF por causa do Musk, que estão fazendo todo esse alarde em cima do Twitter, porque hoje, agora há pouco, o Alexandre de Moraes determinou a suspensão do Twitter, porque o Musk quer fazer de tudo para desafiar o país, para romper com a nossa soberania. Tudo isso, gente, quem está defendendo isso é gente que está defendendo um ataque direto ao nosso país, à Amazônia, à nossa soberania, às nossas forças armadas, à nossa riqueza, riqueza mineral, a tudo aquilo que é importante para o brasileiro. Então, veja bem, não caia nessa conversa. Se alguém for defender o Musk para você, mande esse vídeo para ele. Mostre para ele a gravidade do que nós estamos falando. Se alguém disser para você que tudo isso aqui é teoria de conspiração, coloque os links que estão aqui na descrição. Mande todos para ele. Dá um copia e cola e manda os links que eu separei nessa apuração. Nós precisamos combater esse tipo de ação da extrema direita e a gente tem que lembrar que essa tragédia, essa desgraça foi trazida para o Brasil pelo Bolsonaro, que se diz um patriota e que fez isso com o país. Colocou o nosso país na mão de um vagabundo, um vagabundo extremista. me perdoe pela exaltação, mas sinceramente não dá para ficar quieto em cima de uma situação como essa. Nosso trabalho aqui é sério. É por isso que eu peço para você, dê o like no vídeo. Outras pessoas precisam acompanhar, outros brasileiros precisam acompanhar. Se você puder, tem aqui a setinha. Encaminha esse vídeo. Encaminha esse vídeo. Coloque esse vídeo para outras pessoas assistirem. Ah, Clássico, mas o vídeo é longo. Não tem problema. Fala para a pessoa assistir a parte que está só comentando. Mas é importante que essa informação chegue até as pessoas. Compartilhe esse vídeo, por favor. E coloque aqui os comentários a respeito do que você acha a respeito disso. Eu preciso saber a opinião dos brasileiros sobre isso. Você, depois disso, ainda apoia a Elon Musk? Você ainda acha que esse sujeito merece ter algum respeito por um brasileiro? coloque aqui nos comentários. Dê o like no vídeo, por favor. Mais uma vez eu peço. Esse vídeo, com o seu like, vai chegar até outros brasileiros. A gente tem uma dica especial que a gente coloca em todos os vídeos aqui. Preste atenção. Eu não estou dizendo que você vai ter rios de dinheiro, que você vai ficar milionário. Não é nada disso. É uma renda extra. Pode ser 100 reais por mês, 300 reais por mês, 1.000 reais por mês. Vai depender do quanto você vai trabalhar. Essa escola que a gente divulga aqui, ela tem a licença do MEC, do Ministério da Educação. Não é uma brincadeira também essa questão, porque as pessoas acham que a gente vai divulgar algo, que eu vou usar o meu nome, a minha credibilidade, para divulgar algo que vai prejudicar as pessoas. É o contrário. Nós estamos aqui para ajudar pessoas a ter uma renda extra. Não é discurso que vai ficar milionário da noite para o dia. É discurso que você pode trabalhar apenas com o seu celular, só com o seu celular. você vai trabalhar e você vai ter a possibilidade de ter uma renda extra. Se você fizer o que está lá, seguir o que está lá, você vai ganhar. É impossível você não ganhar absolutamente nada se você seguir o que está lá. É só você seguir. Eu vou deixar aqui para você, no comentário desse vídeo, eu vou deixar junto com o comentário todos os links que eu estou colocando na descrição sobre esse vídeo. Os links estão na descrição e no comentário tem o primeiro link, esse primeiro link, você vai ir para o WhatsApp, você vai conversar comigo e eu vou explicar para você o que é essa escola, o que é a possibilidade de você ter uma renda extra. É uma escola de negócios, não é uma coisa só, são vários negócios que você pode ter apenas com o seu celular. Tá bom? E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos, que entendem a importância do nosso trabalho, você que sabe a importância de um trabalho como esse que a gente desenvolve aqui, ajude o nosso canal. Ajude para que a gente mantenha o nosso trabalho, para que eu possa me dedicar a fazer uma pesquisa como essa que eu fiz para trazer para você, que são horas de pesquisa que a gente faz para poder trazer informação de qualidade para você. Então seja um membro do canal. Os membros do canal ainda têm a possibilidade de ter conteúdos exclusivos, nós temos lá a nossa aula de agosto. Ideologias e autonomia do pensamento, você pensa por você, essa aula já está disponível para os nossos membros, seja um membro do canal. Apoiadora do nosso Apoia-se, eles vão receber essa aula a partir de setembro, dia 1º de setembro, já vai estar lá para os apoiadores e apoiadoras do nosso Apoia-se, dê essa força para a gente. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder, se você quiser, claro, se você acha importante, mas fortaleça o nosso trabalho, tá bom? Sexta-feira, eu quero desejar um bom final de semana para você, para a sua família, para as pessoas que você ama. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Música 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 Música